Oi, eu sou a Flávia, sou aluna do primeiro ano da São Leopoldo Landique e eu vim aqui apresentar o Laboratório de Habilidades Médicas. Oi, professor, tudo bem? Você pode mostrar o laboratório pra gente? Vamos, vamos lá. Aqui nós temos o Laboratório de Habilidades Médicas, onde desde o primeiro ano o aluno já aprende habilidades com via aérea, com respiração, abordando pacientes com trauma, abordando criança e adulto, urgência e emergências clínicas e urgências e emergências ligadas à cirurgia. Quer conhecer outros laboratórios da nossa faculdade? Então visita o nosso canal.